A pinhole tem uma coisa que hoje em dia a gente não tem mais, a gente não tem o tempo, um tempo de espera, você tem que esperar, você não sabe o que está acontecendo lá dentro, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, ela pode sair muito nítida ou ela pode sair um borrão e às vezes esse borrão é interessante. Eu acho que existe uma poesia na pinhole que na câmera digital pode existir, porque eu vou provocar isso, mas na pinhole acontece quase que um acidente e esse acidente ele é bem vindo. Quando a gente faz com criança, é muito engraçado, porque as crianças quando eu falo assim, olha, você tem que colocar a câmera num lugar fixo, porque senão você vai tremer a sua foto e tal. As crianças fazem isso perfeitamente, elas querem fazer, elas falam, será que vai sair, será que não vai, né? Umas acreditam, outras não. E o adulto, ele tem dificuldade com isso. Quando eu falo para um adulto, olha, não, você tem que fixar a câmera. E aí ele não faz, porque ele acha que ele já sabe fazer tudo, né? E fala, sabe de nada essa mulher ainda. A pinhole é basicamente, é uma câmera, uma camerazinha, e como ela é, essa que eu fiz, ela utiliza filme, filme 35 milímetros, tem as outras que tem pinhole de lata, tem uma que é feita só no tubinho também, do filme, que utiliza só um pedacinho de filme, mas essa, em especial, a gente usa o filme inteiro e usa uma outra bobina vazia, que a gente emenda e ele vai rebobinando, puxando, como uma câmera antiga, né? Onde você não vê o que você está fotografando na hora, e eu acho que essa, ela usa também uma caixinha de fósforo, lanquim, basicamente, lanquim, fita isolante, também pode ser feita com tecido preto, para enrolar, né? Por que que a gente usa o lanquim? Para que dentro ela fique escura, né? Para não entrar um pouquinho de luz, porque isso também vai interferir no filme. Música 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 Música